Olá, meu povo, divas e divos do AXE, tudo bem com vocês, meus amores? Tata tá demorando pra postar vídeo, né? Mas tem muita coisa boa aí que tá rolando. Gente, eu tô aqui na mata. Olha que lugar maravilhoso. Aqui é onde tudo começou a Umbanda na minha vida. Pra quem não sabe ou pra quem já acompanha o canal antes mesmo da minha trajetória na Umbanda, no dia 20 de janeiro de 2018, eu estive aqui nesse lugar com apenas uma intuição pra refletir sobre a minha vida. E cá estou eu de novo. Pra quem não sabe, o dia 20 de janeiro é o dia de Oxóssi, né? Eu não era umbandista, era evangélica e sempre tive a intuição de orar na mata, buscar o meu equilíbrio emocional na mata. Tudo começou foi aqui, ó. Aqui eu comecei a gravar, aqui eu comecei a meditar. Eu tive uma intuição de ficar três meses sem gravar pro canal. E aí a Umbanda entrou na minha vida. Gente, logo depois, uma semana, tudo começou a mudar na minha vida, né? Descobri que eu era filha de Oxóssi. E aqui estou eu, mais uma vez, pra meditar com o papai, agradecer. Esse mês ainda é mês de Oxóssi, janeiro de 2019. Um ano, né? Ah, uma coisa que eu quero falar pra vocês, gente. Eu tô com a minha guia aqui de sete linhas, né? De proteção da Umbanda. E muitas pessoas perguntam por que usa isso e tal. Aqui é a proteção dos orixás, tá? Que tem o simbolismo de cada orixá. E o meu anterior simplesmente estourou no meu pescoço. Sem eu me mexer, sem encostar em nada. Eu fui comentar sobre uma situação na minha vida com uma outra pessoa. E simplesmente estourou. E quando estoura, o que a gente tem que fazer? Devolve pra natureza, tá? Eu trouxe a minha anterior. Eu vou devolver na mata. Ou pode jogar no mar também, tá? Na cachoeira, não sei. Mas eu vou devolver e tá aqui comigo. Peraí. Aqui, ó. Essa aqui. Eu vou devolver. Essa guia que era tão bonita, gente. Eu tô até com dó de devolver, mas... Eu quero agradecer a proteção dos guias que me protegeram diante de uma situação, tá? Agradeço o meu paixão. Agradeço os guias. Todo o povo da mata que me protegiu, que me guardou, a minha mancha. Devolvido pra natureza. Agradeço meus guias por estarem sempre me protegendo, né? Eu entrei por um lado, gente. Como sem nem sair daqui. Eu tô aqui no canto. Não tem ninguém vindo. Tem não. Não sei por que lado eu vim. Mas a energia aqui é só minha. Só eu. E a espiritualidade. O povo da mata que me recebeu super bem. Peçam licença sempre que entrarem. O moço do meu Brasil. O meu povo da Michelle. O meu Instagram falando sozinho. Não sei como é que acontece isso. Peraí que já não existe gente. O povo acha que eu sou doida. O povo acha que eu sou doida. Quem passa por aqui me vê falando com o celular. Falando com vocês. Falando sozinha. O povo da mata eu falo, gente. Falo, agradeço, peço licença. Aí quem passa assim fala assim. E doida. Louca. Desequilibrada. Só não. Editei, pensei. Esse cheiro. E esse cheiro? Eu não sei todas essas ervas, olha. Eu não sei. Eu não conheço tudo. Queria conhecer, queria saber, conhecer mais sobre as ervas, né? Por mais que eu leia, busque na internet. Mas na prática, sei não. Não sei. Mas um dia eu vou saber. Um dia eu terei tempo pra ficar muito tempo estudando, fazer um curso especializado. Olha, gente, essa parte. Só minha. Tudo meu. Tudo meu. Compartilho apenas um pouquinho com vocês aqui. Parece que é muita coisa, né? Mas tem muita coisa boa, boa. O que aconteceu, o que tá acontecendo, o que vai acontecer. E nem tudo eu vou trazer no canal, né? Somente o que a espiritualidade me permite. Então, as pessoas pedem pra eu gravar assuntos, né? E eu digo pra vocês, gente. Eu só trago no canal o que a espiritualidade me pede. E eu estava com essa intuição, mais uma vez, de vira-mata, né? Agradecer por tudo que aconteceu no ano de 2018. Principalmente o meu pai Oxóssi. E era necessário trazer pra vocês essa gratidão do meu coração. Porque tem gente que acompanha o canal, não acredita na Umbanda, mas tem curiosidade. Tem gente que tem medo da Umbanda. Tem gente que mistifica a Umbanda. A Umbanda é um caminho lindo. É um caminho de amor. É um caminho de paz. É um caminho certeiro. Que eu vejo, de fato, resultados na minha vida. Adivinha que Tatá já está chorando. Tudo eu choro, claro, né? Oxum, Oxum. Obrigada por esse dom de chorar. É, gente. Eu sou muito grata mesmo. É lindo. Eu estou aqui sozinha. Sozinha humanamente, né? Eu estou aqui com meus guias. Estou com meu pai Oxóssi, com a minha mãe Oxum. Com o Xangô. Todo o povo da espiritualidade que me protege. E eu quero compartilhar com vocês. Essa gratidão do meu coração. Do fundo do meu coração. Mais um vídeo com muito carinho. E agora eu vou botar uma edição aqui. Com a oração de Caritas, tá? É uma oração que eu aprendi a fazer. E para quem não conhece, vai conhecer agora. E eu vou colocar na edição com alguns flashes daqui desse momento. Porque agora eu vou fazer o meu momento de oração, de concentração. Vou falar com o povo da Mar. Conheçam a oração de Caritas, quem não conhece. E no final eu vou deixar um ponto para vocês do nosso irmão Helder Santana. Que deixou um vídeo especial para a gente aqui. E quem não acompanha ele nas redes sociais, no YouTube. Entra no canal dele, que agora ele está soltando os pontos aí. Está no YouTube. Se inscrevam no canal dele, ok? Acompanhem a oração de Caritas e assistam também o ponto todo especial de Oxóssi. Um grande beijo Oxé Saravão Banda para todos vocês. Bora lá. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai forças àqueles que passam pela aprovação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E põe-lhe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia. Ao aflito, a consolação. Ao doente, o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento. Ao espírito, a verdade. A criança, o guia. Ao órfão, o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixa-nos beber nas fontes águas dessa bondade, fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e bendita imagem. Assim seja. Saravá, senhor Oxóssi, ô que arorra. Sou filho de um guerreiro, de uma flecha só. Sou filho de Oxóssi, caçador. E todo bom guerreiro nunca anda só. Tem sempre um irmão merecedor. O rei das matas, o meu protetor. O rei das matas, o meu protetor. Saravá, meu pai Oxóssi, sua benção, meu senhor. O que aror. Saravá, meu pai Oxóssi, sua benção, meu senhor. O que aror. Sou filho de um guerreiro, de uma flecha só. Sou filho de Oxóssi, caçador. Ele é o mensageiro do meu pai maior. E cumpre sua missão com muito amor. O rei das matas, o meu protetor. O rei das matas, o meu protetor. Saravá, meu pai Oxóssi, sua benção, meu senhor. O que aror. Saravá, meu pai Oxóssi, sua benção, meu senhor. O que aror. Saravá, meu pai Oxóssi, sua benção, meu senhor. O que aror. Saravá, meu pai Oxóssi, sua benção, meu senhor. O que aror. O que aror. O que aror.